O pagamento da conta de luz de Alessandra já está previsto para o dia 5 de maio. O que a dona de casa não esperava era um valor tão alto. Veio uns 30% mais caro, porque eu estou mantendo todo mundo dentro de casa. Todo mundo que eu digo são as crianças, eu, meu marido sai de manhã para trabalhar, mas retorna à noite e as crianças aqui, mais banho, mais abre, fecha a geladeira. Natália, a filha mais nova, admite que tem participação no aumento do consumo de energia. Rodando um pouquinho mais tarde e dormindo um pouco mais tarde e eu acabo indo na cozinha bem mais vezes do que eu ia antes. Começar a evitar deixar a luz ligada, sair do quarto, deixar a luz ligada e ir para a cozinha, aí tem que evitar fazer essas coisas. Com o avanço do coronavírus no país e a orientação das autoridades para que as pessoas mantenham o isolamento social, alguns itens, como computadores e aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, estão sendo mais utilizados. Este engenheiro da Enel dá algumas dicas para ajudar na redução do consumo. Como as atitudes simples podem ajudar na redução do consumo, né? Se você hoje vai trabalhar de casa e você precisa preparar um escritório, é importante escolher uma área bastante arejada e com muita iluminação, porque você evita o consumo de ar-condicionado, ventiladores. É muito importante também, quando você estiver carregando seus celulares e seus computadores, que desliguem eles da tomada após o carregamento. E não há necessidade de ficarem o tempo inteiro carregando. E quando tiverem pausas, por exemplo, desliguem a tela do computador, porque eles são responsáveis, as telas de computadores são responsáveis por 70% do consumo dos computadores. Então, em momentos que vocês estiverem também em ambientes com televisões e computadores, optarem por desligar. E normalmente as nossas dicas normais de consumo, abrir o geladeira, feche em seguida, desligue a lâmpada, evite banhos demorados com o chuveiro. Então, assim, nesse momento de muita gente dentro de casa, o aumento de consumo é normal. Mas essas atitudes vão ajudar a reduzir o consumo. A quarentena está fazendo com que a família de Alessandra fique mais tempo reunida. E para tentar economizar, a dona de casa estabeleceu algumas regras. Tive que reduzir banhos das meninas, porque elas estão mais tempo em casa, querem tomar mais banhos. Os celulares, eles têm que ser carregados à noite, uma vez ao dia, no máximo. Saí da frente de geladeira, porque a porta da geladeira aberta é um consumo de energia bem alto. E mais ou menos isso, televisores, as luzes da casa, vamos manter apagada, tarde de dia vamos usar a luz ambiente, vamos usar a luz do dia, vamos abrir as persianas. Saí dessa pandemia com uma conta menor, né? Com tanto tempo para ficar em casa, Natália aproveita para se divertir. Ela passa quase duas horas no overboard, uma espécie de skate elétrico. Só que agora a preocupação da mãe é que o brinquedo consome muita energia. São umas três horas para o carregamento total da bateria, para que ela possa usar em média duas, três horas. É um brinquedinho que me saiu bem caro.